Pernambucanas apresenta Coleção Casa Outorno Inverno Tudo o que você precisa pra deixar sua casa linda com preços imperdíveis Jogo de cama 100% algodão por R$ 49,90 Manta por R$ 39,90 Tapete veludo por R$ 79,90 E você ainda ganha um tapetinho Toalha de banho santista por R$ 10,90 E tudo em até 10 vezes sem juros pra sua casa ficar completa Pernambucanas, sua casa do seu jeito Pernambucanas, sua casa do seu jeito